Agora vamos lidar com o cavalo de Nagashi. Hoje eu gostei do rei Arthur, mas eu tô com preguiça, sinceramente. Eu tô mais a fim de esmagar as coisas com o Belacor. Então é isso que a gente vai fazer. Começando por Pragy. Não há escapamento do Dark Master. Você vai servir-me. Deus-Maker. O Tóquio. O Tóquio. Demônio. O Princes. O Delia de Slaughter. Ele vai ter ruínas. Dentro da escuridão. Acho que é a ultima cidade dele, não? Eu vou esperar! Tem mais duas. Tá, a outra tá aqui, beleza. Um Gringor não é um negócio que eu vou me preocupar agora. Tem coisas mais legais pra atacar. Tô aqui um bando de Orcs. Aqui a situação vai ficar tensa e dramática. Aqui embaixo agora. A zona mais perto é caça-barca. Tem que pegar. Acho que o Seto não vai querer atacar... Essa facção aqui. Eu vou te desesperar. Eu vou te desesperar. Eu vou te desesperar. Eu não descobri de jeito nenhum como fazer pra... Dar upgrade nos campeões aspirantes. Pra transformar em campeões aspirantes marcados. De verdade. Eu tentei falar com o cara do mod e não consegui. Não sei como que faz. Minha única esperança é que... É. É. É isso que eu ia chutar. Quando você coloca um escolhido em level alto. Você consegue transformar ele. Escolhido em campeão aspirante. Mas o campeão aspirante por si só. Ele não consegue ser marcado. Eu não sei porque. Mas aparentemente é isso. É triste. É triste. Então você vai ter que ir além... Nossa. É complicado isso daqui. Tem ninguém que gastar um escolhido pra... Poder ter um campeão aspirante marcado. Comece logo. O pai. Pode colocar aqui. Great. Aene. Shall be inflicted. Raise the dux. My pistolence is yours. E aqui a gente vai pra cima dos homens férias de novo. Então eu acabaria compensando pegar campeão aspirante indiviso, pra ser sincero. O bagulho vai pegar direto... O guerreiro do caos mesmo. Sei lá. Não porque o indiviso vai ficar fraco né. Porque ele ganha muito buff depois. Esticou aqui. Ai esses ratos que consertam os homens batem eles? Ai esses ratos que consertam os homens férias. Uh, não. Vai ter sucesso e os homens férias. Não. Vem com todas as homens férias. O guerreiro do caos mesmo? Ou isso é o que? Esse ratos que consertam os homens férias? Não. Nó. É isso. O que eu acho que eu faço isso. Tem que tirar essa esquerda do mapa Mano, o Império ta vivo Se eu fosse apostar nisso, eu perderia dinheiro Eu nunca vi que perda Entidade carnavalesca, não tem mais nada pra fazer aqui Vamos andar pelo mar, vir até Essa região aqui, que é onde estão os exércitos do Nagash Essa parte aqui de cima, tá lotado de gente de Nagash É só escolher onde atacar Aqui o Air Cold saiu da bagagem Que? Esses lados de Nehek pegaram o Marimburgo? Não, o X-Inch deve ter passado a cidade pra eles, só pode ser É só pra garantir que você vai alcançar o próximo turno E aí Mateus, boa noite O X-Inch deve ter passado O X-Inch deve ter passado O X-Inch deve ter passado Amém Subição A guerra é doce Comunidade Deus Senhor Deus! Venha, Honorable Father! Tribesmen, gather! É isso que tem que fazer também. Ainda tem 4 contornos pra pegar level 5. Esse daqui é só um Mark que já tá fazendo. Também tá indo, é melhor a gente deixar tudo fortificado, porque Nagash foi até perto de tanto lado que a gente vai ficar até tontos. Minha ideia de não fazer coisa de crescimento. Marca aqui é o que? Tem 2. Deixar todos os demônios inabalável, força de arma, força de projeto pros demônios, munição e proteção global. Além de dar liderança pra facção, o outro marca aqui. Coisas interessantes. Ah cara, é muito rolê, os exilados estão vindo desde Nagarong até aqui. Acho muito improvável. Impossível não, mas improvável. O resto desse dinheiro pode guardar. Reserva só de mais... Um totózinho de alma pra liberar Moedor. Próximo turno vai liberar. Ai finalmente o jogo começa de verdade. O próximo DLC é quando mesmo? Vai ser o dos anões base, né? Anões, Império e Nurgle. Acho que é só em janeiro agora. Não acho que vai lançar final de ano. Asmai engraçado no dom. Um pequeno! Eu acho que eles vão mexer na mecânica dos pontos leitores, os pontos leitores ainda são muito rebeldes, e isso é uma das coisas né. Eu acho que eles vão mexer na mecânica dos pontos leitores, e isso é uma das coisas né. Eu acho que eles vão mexer na mecânica dos pontos leitores, e isso é uma das coisas que eu acho que eu acho que eles vão mexer na mecânica dos pontos leitores. Tá mandando feedback pro cara aqui. Pronto, quando ele arrumar, quem sabe eu ainda esteja jogando, embora seja difícil. É uma questão de costume, no começo é estranho mesmo. Destinado a ganhar! Para os deus do Caos, eu amo! Guerreiros de Sinch! Instrumentos de descanso! O Daniel teve todas as desvantagens e nenhuma desvantagem é uma coisa muito estranha. Foi legal jogar com ele na primeira semana do Warhammer, depois pensei. Criar! 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 Este é o holbo! É! Juice semana o poder! Fique! Criar! Esp falling ao Criar! Criar! O que é isso? Próximo! Eu não vou matar essa praga Eu não vou matar Destruir tudo Estou aqui na frente aliada Essa moto já chute pra ajudar a bater no Kolarik Esse bicho, meu do céu, mano Pra matar essa aqui Arcanologist Luz Grimes Próximo, minion Luz Grimes Descubra! 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 E prazer Vamos lá! Quanto mais fortaleza! Nós vamos cumprir! Warriors de Cinch! Blue Screams! Precisa para os rumores! O que é que ele vai embora? Acontece! Agentes e fúria! Deve ser morto! Com fúria e fúria! Acontece! Agentes de mudança! Com fúria e fúria! Não é legal enfrentar a coisa aqui, velho. O bichinho é muito resistente. Eu perguntei aqui. Por exemplo, não consegui fugir de padrão jogando com o Império. Eu aprovava para exigir e apagar que ele sempre tinha um momento de conversar com todos os Joys. Tenta fazer um exército sagrado do Império, é um dos famosos de artilharia, mas é muito situacional que usar. É mais você querer uma batalha diferente mesmo. Tipo aqui, eu tento montar um monte de exército temático, mas eu nem estou pensando em que eu vou usar eles. É raro o momento que você diz, vou montar um exército para fazer tal coisa. Eu só monto um exército temático, mano, vamos até no que dá, vamos embora. Quer dizer, realmente, se você for seguir as melhores unidades de todos os exércitos é perigual. Pelo menos para mim, mas aí cada um vai para quem quer. Pelo menos para mim. É ser bom para que eumandi a ter construído. É bom para você... Por que você não está crent, cara? Veja eles, né? Vou pegar aquela mulher! Eu quero pegar aquela mulher! Teve ser rápida! Com o seu novo domínio! God! É! Tentos pratos! 120, 30 Boa Boa Tem algo que eu posso usar para segurar Conquest Desforja a Arcana ali Aparece-me, deus Em ruínas Eles morreram A justiça da ravena A destruição da príncipe A destruição da príncipe A destruição da príncipe A destruição da príncipe A destruição Puxa a cura Tirar a velocidade Debuff Boa Sobreu quase nada Só dois Ogos do Gagã Perfeito Eu sou o Harbinger O Token O que falta para eu ganhar a campanha É matar o Sigurd Por enquanto Ele está longe De mim Você joga no escuro Mesmo dia vamos lá visitar eles Você está aqui Porque eu A câmera virou Que agonia A câmera virou Odeio quando a câmera vira do jogo É Que agonia Que agonia É Que agonia Que agonia Não É Não Não Você está aqui Pelo visto o Nagashi declara guerra em todo mundo pelo menos, isso é bom, a gente brigando contra ele, nem sendo só de nós. Nossa, olha a força do Nagashi perto da minha, meu deus. O jogo até acabou com todo movimento, nem clicar em nada para não crachar. Sem invasão com certeza deve ser mais difícil que a Ducal, não vejo ela sendo mais fácil com a mecânica de Renemar mortos. A gente também tem uma grande porção de aliados. Que podem ajudar a atrasar um pouquinho a vida do Nagashi, se eles trabalharem 10% direito. Quem precisa de crise final quando tem o Nagashi andando pelo mapa? Então. Mas ele é crise final também, além de estar andando pelo mapa. Por que não os dois? Devorador de eclipses. Nem mesmo os céus turbulentos, os ventos em fúria e a tormenta violenta ajudaram o arauto da tormenta. Nesse dia, prevaleceu o aço gradeiro. Derrotou o Colec Eclipse. Bons oportunidades grandes, mais 20. A gente tem um chifreiro de um chifreiro. Um chifreiro de um chifreiro. Um chifreiro de um chifreiro de um chifreiro. Que tristeza. Quem é o meu chifreiro de um chifreiro? Quem é o meu chifreiro de um chifreiro? Eu acho que eu já vou subir eles pra ver a escolha do X-Inch. Não sei se eles vão ter todos os bônus que o... Que a pia aspirante normal tem, mas vamos comparar aqui. Aparentemente basta virar escolhido que já da pra transformar eles em... Campeão aspirante. Pera ai que já mandou. Pode colocar aqui e aqui. Vou ver os tapos aqui. Aparentemente ele ta ganhando todos os benefícios que o campeão aspirante ta ganhando de tecnologia. Só que... Esse aqui tem mais vida. A barreira dele é quanto? Uns 550. E esse aqui? 1350. Aparentemente tem mais vida, ele tem muito mais barreira. Mas ele luta pior em batalha. Não tem problema. Se tivesse pra voltar esse cara pra virar escolhido também seria bom. A verdadeira glória demoníaca. Não tem problema. Profissionais da picuinha. Xirapi e Pitarax não são construtos efêmeros feitos para encontrar entretenimento ou entrar em combustão. Não. São combatentes astutos e rudes, com anos de experiência. Ataque a corpo a corpo mais 15. Boa defesa a corpo a corpo mais 25. Cuidando a perforagem da arma mais 100. Bombardeio da chama azul. Até as escribas tem seus pergaminhos favoritos. Adicione explosões de chama azul aos ataques da escriba azul. Aqui a gente não vai alcançar ainda a atacar... O cara que vale. Mas a gente ataca no próximo turno. Não tem problema. Isso é inteligente. Isso é inteligente. Estou feliz. Você tem problema. Estou feliz. Mas não tem problema. Entraga essa escravação. Encontre o Mortar. Uau, não tem problema. O Senhor, claro. Atenção! 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 rachacuca, não estou vendo nenhuma habilidade de exército aqui vou perder uns monstinhos, acho que vou lutar e tentar não perder monstinhos bora lá porque tem uma cria do caos como senhor de exército? porque eu estou usando um mod que eu posso ganhar mutações dos deuses do caos conforme eu subo de nível em algumas habilidades da árvore de habilidades, ai você tem uma chance em 4 de ganhar uma benção do caos, e ai uma das que eu escolhi, aparentemente eu fui punido e eles me transformaram em uma cria do caos quero ver o caos em ação, olha lá o tamanho da minha cria do caos pelo menos ela está grandona e o melhor de tudo é que o cara que foi transformado em cria do caos ele tem o título de senhor da safadeza com uma língua desse tamanho, se esse cara não fosse senhor da safadeza eu não sei o que que é para comparação ao tamanho dos outros cria do caos oi 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 A gente vai brigar com os tolinhos ali? A gente vai brigar com os tolinhos ali? Arcanthus! Chegaram mais reforços! A gente vai brigar com os tolinhos ali? 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 A CIDADE NO BRASIL Armeira da paz vindo ai com tudo Vou botar esses bichos aqui, eles estão bem machucados Eu posso ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vindo Na cabeça A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Correu. Quem está lutando? Tem alguma coisa na balada. Artilharia, né? É claro. Aqui a gente vai devastar. Do nada ganhou o presente dos deuses destruidores. Para quem foi essa benção? Será que foi por causa da imortalidade? Mas aparentemente eu não ganhei nada. Eles vão se dominar. Matar! Vain! Slaughter! Lord of Corn! Slaughter! 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 O deus sorrisos! A gente tinha uma trilha de Norse que era baseada nos nomes da Steppe. Então, os Kurgan. E os Hung também tem. Os Kurgan e os Hungs. Hora da Verdade. Ah, não aparece para vir avassalo mesmo. Guerreiro do caos só deixa confederar. Fazer meu pedido. Ou morre lá. Que tristeza. Que tristeza. A mortalidade é tão forte. Há um desigualdade. Há um desigualdade. Desigualdade. Eu permito o Reino de um dos Traiores. Mesmo com um cão. O que é que eu, eu perco. Eu perco apenas os Dragons. Pessoal da Verdade. Pessoal da Verdade. O Reino de um desigualdade. É muito capaz de se tomar Há um desigualdade. Moralzinha Eu... O que você morreu? Eu vou voltar aqui nessa caceta Slaanesh, sabore a agonia Slaanesh, regra os meios Slaanesh O que foi a sua vontade? Eu me passo quando o fim declara O Argo exaltado Nunca me enganou Inclusive o módulo de transformar as facções vassalas eu acho que não deu muito certo Porque eu já terminei de construir E não virou vassalas As facções aqui Eu não queria perder essa de repouso de territórios do Gangeiro Mas quando eu terminar de precisar dessa aqui Eu coloco a do Moedor de Almas Boa, mais um marcado O Império Eu tenho que contar o nome que eu falei que ia colocar aqui Acho que é para esse cara aqui Que estava sem nome Mas agora o nome dele será Dorterker O Amaldiçoado Ela é nada Que é horrível E a chique O therefore Sem деньги his tremendo O Temer Muito bom O Esquic мы Without A guerra e a matemática! O deus de sangue! A matemática exaltada! Seja a guerra! Ah, funcionou sim, gente! Ganhei até um porno! Que isso aqui, velho! Que porra é essa? Espíritos de Stronfels! Uma baleia gigante! Lembra aquele marco de Marenburgo que libera uma batalha de busca da baleia vermelha? É esse bicho aqui, em teoria! Que doideira, mano! Se eu soltar esse cara aqui, eu posso atacar a cidade do village daqui, né? O tamanho de alguém tá na campanha? Aí é foda! Aí é foda, parceiro! Qual é? Se a gente botar um cara que descer aqui... Não ajuda muito... Mas, de fato, tem instantes do... Espera aí que eu posso atacar aqui... Vamos botar um cara aqui... E esse cara aqui... Eu já tenho um de Nurgle... Eu tô precisando liberar... O lanete tá muito longe ainda... X-inch nem vai ter como... Eu acho que não aparece ali, né? Que é aleatório... É bizarro aparecer tipo... Três deuses dos quatro... Quero não põe os quatro deuses logo, né? Vai só aumentar o tamanho do bagulho aqui... Acho que vai ser o D-Corn... Porque o D-Corn deve estar mais perto... É... Tá se formando o D-Corn... Dêmon Prince! Annihilation awaits! Calma, eu tô testando as cores... Deixa eu brincar... Mod é pra isso... Pra brincar com as cores... Se não fica todo príncipe de demônio igual... Não dá pra customizar essa... Manto putrefante... É bom isso aqui, hein? Também é interessante... Tem muito item que eu segurei pra fundir aqui... Esse também é bom... Tem muito efeito de contatos... E como você tem esse efeitiço já alto... Acho que esse aqui também é bom... Aí vai pra 45%... Vai tomar dano de magia quase nada... E aí vai? Não pode pegar a política... Tem muito tempo, né? Tem muito tempo, né? E aí e aí... Tem muito tempo, né? Tem muito tempo, né? Tem muito tempo, né? Tem muito tempo, né? Com certeza, né? Tem um negócio que eu deveria iniciar uma campanha hoje só de zoio nessa live pra acabar a noitada E isso cara, eu vou começar Você acha que é fácil em começar a campanha do nada? Eu vou começar Estranhos do level 5 Acho que vou passar para a Esquerca Esquerca está um pouco povoado Deixar eles fortes Caos em... Esse aqui pode desativar que ele não vai transformar em nada Postil já está com o Marco feito Acho que ele vai liberar do Porn no próximo turno Provavelmente Provavelmente Vamos ver o que está acontecendo Vamos ver 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 Olha Vamos ver Se é muito bom Não tem que retemos Ela não tem que retomar Vai vir Não tem que retomar Mas não tem que retomar Eu não tenho que retomar Seguem Eu tenho que retomar O sangue é para o sangue do sangue! Os campeões aspirantes não estão funcionando a melhoria, você tem que melhorar um escolhido marcado para o campeão aspirante. Agora que a reforça vai aparecer lá dentro, eu acho que a gente vai tomar wipe. Senhor dos corpos, você é um escolhido! Unite com corpos, matem juntos! Você é um escolhido! Você é um escolhido! Matem juntos! Se eu jogar o Harald do Nagashi, ele morre. Chaos Hatch, eu morro! Um boxe, Haskell! Já há um aqui, Bretwood! Puxa essa arma! Puxa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ouça! Vale, Sosso! Bloods for the Blood God! Name! Mortar! Vengem! Glorious Blood God! Vengem! Knights of Corn! Die! Destroy! Yes! Glorious Blood God! Knights of Corn! Very good! Knights of Corn! Sobre la Torre! Chaos Warriors are born! Slaves to darkness! Panic moves! Marauders are gone! This world will die for the Blood God! Battles hungry! Cold fans of NarcPhilio! ouser o To fingers! Just revive! Execute! Vengem is unlocked! O bounty sempre abandonou a muralha da Margarita fatalana already inside of mine... Right now! Lone does lead! Go! Go! ность of law! Visite Destruction! Destroy them! Ready! Eviscerate them! Let them be frituated! It appears! Spreading Destruction! Domination or death! Carnage saves us! Bring it! She's dead! I'm dead! I'm dead! I'm dead! That works! On a skull crown! I'm dead! I'm dead! Put a gun! Turn to everywhere! I'm dead! I'm dead! And then! O que é isso? 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 Estou com medo! Eu vi a destruição! Vá! A luz tem que flutuar! Vamos virar os arqueiros Os inimigos estão mortos! Vamos! 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 Eu servo os inimigos! É a hora de ir! Vá! 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 Deve ser todo empujado! Vá! 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 O que é isso? Souza! Champion of King! Dominate the world! Kill for Tor! É spankável, eu sei que não me engano. A Pobreza! O que é o mundo da Pobreza? Facilhe o minuto! Inscreva-se, Northman! Arminhas de cor. A Singleta Amor! C 부�rencias! Cê é o corno! Em ruínas, men! Conta-nos, Will! For the Dark Gods! Wage embodied! Rush of blood! Kill men! Blood for the Blood God! Tira uma chuva pra cacete, Will! Bacamarge! Brother's name! Take their scouts! Knights of Korn! For the Blood God! With this martial strength! Rage and fury! Rusting for slaughter! For the Blood God! For the Blood God! For the Blood God! Where are the Scouts? Where are the Scouts? Where are the Scouts? Where are the Scouts? I duvidei por um momento! Por um momento, I duvidei! Mr. Lord! Lord of Korn! Over there! Look further! M'Kane! M'Kane! Name! Vous? Pouca! Foi o meu nome! Cô!